Família feliz! Hoje eu estou aqui comemorando os 25 anos de Expresso da Alegria e Diversões e eles fizeram uma super comemoração, comemorando seus 25 anos com as 3 carretas totalmente de graça brinquedos infláveis e tudo mais então esse é um super vlog pra vocês espero que vocês gostem, deixem o like, compartilhem muito e é isso minha tropa, fica aí com essas imagens incríveis do Expresso da Alegria Alegria Levanta a mão esquerda, levanta a mão direita Bate na palma da mão, dominando esse planeta Sai, sai, sai do chão, sai, sai do chão Vem pra cá pular, o planeta é a zoação Sai, sai, sai do chão, sai, sai do chão Vem pra cá pular, o planeta é a zoação Planeta gira, gira sem parar Planeta gira, gira, vem dançar Planeta gira, gira sem parar Planeta gira, gira, vem Planeta gira, gira, vem Levanta a mão esquerda, levanta a mão direita Bate na palma da mão Família, eu vou mostrar pra vocês aqui a homenagem que eles fizeram Colocaram o Expresso na praça O Expresso na praça Fizeram homenagem pro Joaquim Que é o fundador do Expresso da Alegria Nosso querido Januário Por tantos anos aí Começou com o Expresso Ele começou com o Expresso Depois, se eu não me engano, ele montou a G3 E fez muito sucesso Infelizmente, ele nos deixou aí, né Por causa da pandemia na Bolinha Mas top demais o que eles fizeram aqui Eles trouxeram o Expresso, que foi o primeiro trenzinho O trenzinho que simplesmente deu tudo o que eles têm hoje Gravar o Bolinha de vocês aqui 25 anos de Expresso da Alegria Top demais, viu Aí sim E família As três aí, ó Expresso G4 E JJ Pra mim só faltou Que sabe qual, né, troca A minha favorita, né Que foi embora Que é Estilos F4 A mais braba que tinha Gostava demais da F4 Ainda mais aquele bolbão Você tá louco É isso, troca Troca de linha Hoje Uma erventa aí Que tá luxo Planeta Gira, gira Sem parar Planeta Gira, gira Vem dançar Planeta Gira, gira Sem parar Planeta Gira, gira Vem Planeta Pessoal, eu tô aqui Com meu amigo Isaías Isaías tem 21 anos de Expresso da Alegria E ele vai desejar os parabéns E vai falar aqui da experiência dele com o Expresso da Alegria Eu comecei a rodar a primeira vez com o Expresso Primeiro motorista Tenho 21 anos junto Tenho o maior carinho pela família Pelo Joaquim Januário De todo mundo E também nessa trajetória toda Eu tô desejando parabéns com o Expresso da Alegria Os 25 anos Pessoal, eu tô aqui com o Queco O Queco também tem um canal no YouTube E o Queco também tem uma história muito top no trenzinho Aí ele vai falar e vai desejar os parabéns com o Expresso da Alegria Vamos lá, Queco Meus parabéns para o Expresso da Alegria Porque eu conheci o trenzinho da Alegria Eu era menino Comecei a trabalhar na Red Star Tolomele O primeiro personagem que eu vesti Foi o Mickey Lá na Red Star Tolomele Depois conheci o Joaquim Joaquim fabricava os trenzinhos para a Tolomele Aí depois comprou o Expresso da Alegria Que era o trenzinho Maria Fumaça Da Red Star Tolomele Foi o Romulo Tolomele que vendeu para ele E de lá para cá Joaquim me ensinou a dirigir carreta Aprendi a ser carreteiro, dirigir carreta Ele foi um grande professor E mora no meu coração Joaquim, em família Amo essa galera Galera da carreta G4 da Alegria Parabéns para todos vocês Beijo no coração para todos vocês E para todo mundo que gosta de trenzinho da Alegria Beijo 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 Um abraço para o Bireireu Fala galera De criança E hoje nós estamos aqui podendo contribuir para a Alegria da Criançada E é isso galera A gente como eu Mais três personagens Aqui está o Klaus, Gabriel e o nosso amigo Hugo Ribeiro E eles vão desejar também um parabéns para a Expresso da Alegria e Diversões Fala aí É isso aí Desejar um feliz aniversário aí para a empresa Já 25 anos no mercado aí E representando muito bem Valadares E está cercada de bons bonecos aí Só isso mesmo Feliz aniversário Ótimos personagens Fala aí Já aquele parabéns comunitário aí Representando todo mundo aí 25 anos né De empresa Fala um parabéns mesmo E é nóis 25 anos de empresa 32 de puta 32 de Pegou o Arlin 25 Não, pegou o Digão 30 anos de empresa Carlos, você me cortou Vou falar Parabéns 25 anos de empresa Eu tenho 10 anos de empresa Dez anos de empresa Dez anos de empresa Entendeu? Dez anos fazendo a alegria da criançada aí E tudo certo É isso aí galera Dá a palavra aí Eu tive muitos anos de vida para a nossa carreta de Governador Valadares E que o canal do Biririo cresça É nóis E aí Rafael Chegado Tocou minha mão aí Rafael, o que você tem a desejar aí para o Expresso da Alegria de Diversões? Os parabéns aí né E é isso aí Só trazer a diversão para a criançada E muita bonecada hoje aí né Você está doido Só alegria Você está doido Dá a ideia Galera, eu estou aqui Meu amigo Tatati Está de máscara Porque os personagens estão todos ali A galera está toda ali Mas o Tatati também é bem velho de trenzinho Tem uma história muito grande no trenzinho Uma história massa também O Tatati foi e é um dos melhores personagens Principalmente com a Cuca né O Tatati quando pega a Cuca Ele é surreal de diferenciado E aí Tatati, o que você tem? Deseja aí os parabéns Eu tenho muito a agradecer a Deus primeiramente Deus no céu Aí depois a Dona Júlia O Sr. Joaquim Que Deus levou Estamos aí 25 anos na praça Aí no mercado aí Dando o nosso de melhor Para todas as crianças Todas as idades Todo o público jovem Ou público adulto Contrata a carreta G4 Carreta diferenciada E toda a firma Chamada Express A G4 da Alegria E eu estou mandando um salve para esse canal Que aí do Biririm Participa E divulga cada dia mais Beleza Biririm? É nóis Um abraço aí pro Biririm Você está doido É nóis Da Cota Treme Tudo Especial Funk Vamos ver então Quem é que pode ir mais Vamos logo Vamos ver então Quem é que pode ir mais Vamos logo 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Gente, eu estou aqui com o Odak. Odak também faz parte dessa empresa linda, maravilhosa, que é o Expresso da Alegria. Odak também pulou muitos anos comigo, trabalhou também em outras carretas. E é um ótimo personagem também, tanto quanto o Samurai, que entrou tem pouco tempo. Mas também é gratificante a participação do Samurai em todos os domingos de manhã. E aí, Odak? Desejo aí os parabéns aí para o Expresso da Alegria. Gostaria de agradecer, né, primeiramente a empresa, há 25 anos aí fazendo a Alegria da Criançada. Desde criança eu sempre quis trabalhar, né, ser personagem. E aos 14 eu tive a oportunidade na G4, desde já nunca parei. Bom, deu um tempo, né, por estudos, mas de vez em quando eu sempre venho brincar. E aí, Samurai, parabéns para o Expresso da Alegria. Desejo já os fez parabéns para o Expresso da Alegria pelos 25 anos e pela diversão que eles vêm trazendo sobre roda pelas crianças de Valadares de toda a região. E pelo pouco que eu estou aqui, eu já estou satisfeito de estar participando com eles. Uns parabéns pela Expresso. Inclusive, pessoal, contrata lá os personagens. Você que vem de Valadares, contrata lá o Samurai de Inversões. Valeu! Pessoal, eu estou aqui com o Jabá, que também participa do Expresso da Alegria já tem muitos anos. E aí, Jabá, desejo parabéns aí para o Expresso da Alegria. Olha, só tem que desejar os trabalhos deles, os trabalhos deles são ótimos. Acompanho eles, tem desde 20 anos de empresa deles. Só tem que agradecer eles e falar parabéns para eles. E é isso, tropa. Fala, galera! Tropinha do canal, deixa eu te falar. Esse aqui é o Thiago Viganô, Hugo Pinga, nosso querido amigo aí, que contribuiu também para o Expresso da Alegria. E o Viganô vai dar uma palavrinha com vocês aqui para parabenizar e para contar um pouco da história dele no Expresso da Alegria. Alô, galerinha! Um abraço aqui do Thiago Viganô, Hugo Pinga. Segue o canal, ative as notificações, canal do Bilirio, melhor canal de entretenimento, Trêsinhos da Alegria do Brasil e até do mundo. Galera, vou compartilhar com vocês aqui a minha trajetória dos Trêsinhos da Alegria e desses 25 anos do Expresso da Alegria. O que dizer do Expresso da Alegria? Para mim, foi uma escola de vida. Uma escola de vida profissional, pessoal, entendeu? Quero parabenizar aqui a Dona Júlia, Felipe Gonzaga, Flaviano Gonzaga, Fagner Gonzaga. São filhos do nosso saudoso Joaquim Januário Gonzaga. Meu mentor, Hugo Joaquim. Eu tinha, eu chamava ele de um apelido assim pessoal, chamava ele de véizão. E Silvio Santos, né? Meu amigo particular, que Deus o tenha. Obrigado por tudo, Joaquim. Seu legado está sendo aqui reconhecido, tá? Enfim, olha, meu nome é Thiago Viganô. Eu contribuí com a empresa Expresso da Alegria durante cinco anos, de 2005 a 2010. Na minha trajetória de 13 anos de trenzinho, com os outros oito anos, né? Foram agregados a outras empresas. Mas, enfim, eu tive o prazer de ser personagem, segurança, caixa. E participar um pouco da manutenção dos trenzinhos, né? E, graças ao meu bom Deus, todas as profissões que hoje eu agrego na minha vida pessoal foi mediante a oportunidade que foi me dada, Flaviano Gonzaga, filho do Joaquim, quando eu tinha 13 anos de idade. Enfim, o que dizer? Sou muito grato e vou compartilhar com vocês aqui um pouquinho da história. Fui personagem, o primeiro personagem que eu vesti, né? No 13 anos de alegria, foi o Expresso da Alegria, não tinha nenhuma das carretas. Era só o Expresso e o Marcão. Foi o Mickey, né? Que era o personagem mais temido. Vamos dizer, em questão de responsabilidade. Porque o Mickey é uma figura, assim, mundial. Entendeu? Então, o nosso intuito era o quê? Tirar o sorriso da criança, né? Fazer uma criança sorrir. É muito gratificante. E deixar um recado pra vocês aqui, que tá nessa leva nova do 13 da Alegria. Não se deixe levar por aparências. Ah, e tal, eu vou dançar um pouquinho do outro. Faz parte, certo? Mas você retirar um sorriso de uma criança, um pai ou uma mãe, ser grato com você, ter feito o filho dele sorrir, mediante a sua caracterização, a sua performance no 13 da Alegria, não tem preço. Tá bom? Humildemente, Thiago Vigandou falando pra vocês. Um abraço. E aqui, ó, muito obrigado. Valeu! E, tropa, Deus abençoe a todos. E, menor, Iurete na voz, entendeu? Dá um feliz aniversário, expresso da Alegria. 25 anos aí, ó. Parabéns aí. É nóis que tá. Representando a cidade nossa. GV é nóis mesmo, hein? GV é a tropa, só personagem. Senor Rose, vou te dar um papo reto. Senor Rose, eu não tô bolado. Primeiramente, parabéns e um feliz aniversário. Que bom? Pessoal, deu um conserto. E aí? Eu vou cederado. Tava aqui no expressinho aqui, ó. Vou virar pra vocês verem, ó. Presta, fica alegria. E aí, tropa! Vai comigo! Presta, fica alegria. O trem que tava vindo aí atrás, ó. Tio e quatro. E o resto da tropa. Vindo atrás, hein, tropa! Bora! E aí, dona Júlia! Levanta, dona Júlia. Isso aqui é encomenda pra senhora. Pra você. Merece! Olha, pai! Tá bom? Merece! A senhora é a cabeça dessa empresa. A senhora e o nosso saudoso Joaquim Januário Gonzaga. Em nome da Josiane, em meu nome, estou aqui pra agradecer a oportunidade que a senhora deu pra gente, novamente, de realização de sonho, né? Que a gente ama fazer o que faz, alegrar as crianças, dançar, e é com muita, muita emoção que eu faço isso. Em nome da Josiane, que tá lá em Boston, nos Estados Unidos, e em meu nome, tá? Agradecer os 25 anos de Paquita, juntamente com a senhora, com a G4, a Expressa Alegria, tá? Agradecer o Fagner, Flaviano e Felipe, tá? Obrigada, viu, dona Júlia, por tudo. Eu te agradeço. Deus abençoe, tá, dona Júlia? Isso aqui é uma lembrancinha. Se a senhora quiser abrir, tem uma mensagem aí. Vou ler pra senhora a mensagem. Dona Júlia, 25 anos passaram, desde que a empresa nos abriu as portas. Hoje é um dia especial, porque relembramos a nossa evolução aqui. Aqui, com pessoas que encontramos e momentos felizes que vivemos. Foram anos de grande aprendizagem e sentimento, e correspondemos à expectativa, porque trabalhamos sempre com rigor e dedicação. Agradecemos pela oportunidade de fazer parte dessa família, em especial, Joaquim Januário Gonzaga, que fez o sonho acontecer, e desejamos que os próximos anos sejam repletos de sucesso. Obrigada, dona Júlia. Eu que agradeço. Obrigada. De nada. Pode deixar. Ela vai estar assistindo, e ela está mandando um grande abraço pra senhora, tá bom? Modo pra ela. Modo sim. Obrigada. Eu agradeço a Josiane e a Neí por tudo que elas me ofereceram. Muito obrigada. Anyway. Can you? Can you? O que é isso? DJ Moranguinho Top Dance A comozinha do som automotivo A mulher da humildade, a rainha da simplicidade 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 A mulher da humildade, a rainha da humildade Tchau.